E o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, o FNDE, participa da primeira Bienal do Brasil do Livro e da Leitura. O fundo ligado ao Ministério da Educação é o maior comprador de livros didáticos e de literatura do país. A repórter Priscila Machado está ao vivo na Bienal e tem mais detalhes sobre a participação do FNDE. Boa noite, Priscila. Boa noite, Madeleine. Aqui na Bienal, nesse estande, o FNDE expõe as obras que foram adquiridas recentemente e já distribuídas para as escolas públicas de todo o país. Quem explica para a gente é a Azeli Rodrigues, técnica do FNDE. Quantos livros o governo encaminhou para as escolas? Quantos alunos são atendidos em todo o país? Em 2012, foram encaminhados aproximadamente 180 milhões de livros didáticos para os alunos das escolas públicas do ensino médio e fundamental. Com o número aproximado de alunos atendidos, foi de 40 milhões de alunos. E como o Ministério da Educação garante que esse livro chegue ao estudante? Bom, essa distribuição é completamente monitorada. Ela é feita por intermédio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e ela é toda monitorada por nós, técnicos do FNDE. Nós acompanhamos a montagem desses livros, acompanhamos a produção, a montagem dos paletes, das encomendas, acompanhamos a colocação, a postagem desses livros pelos correios e acompanhamos também a entrega desse livro nas escolas públicas. E esse processo todo, ele também pode ser acompanhado pela internet. Qualquer pessoa tem acesso a essas informações. Os livros são entregues por intermédio de aviso de recebimento e, através desses avisos, nós podemos comprovar que os livros foram, de fato, entregues nas escolas. E por que esse estande aqui na Bienal? Por que é importante esse estande aqui? O estande é importante para divulgar para a comunidade os trabalhos desenvolvidos pelo FNDE. divulgar os livros que são entregues nas escolas, em especial os livros de literatura, que são destinados aos alunos da educação básica, ensino infantil, até o final do ensino médio. E, muitas vezes, a população não conhece. E eu acho importante que, nessas oportunidades, a população tenha a oportunidade de conhecer todo o acervo. Esse ano, especificamente, nós distribuímos livros de literatura para a educação infantil e para as séries iniciais do ensino fundamental. Que são esses livros que estão expostos aqui nessa prateleira. Muito obrigada pela entrevista. E quem quiser conhecer os livros que são entregues às escolas públicas de todo o país, pode visitar a Bienal, aqui em Brasília, até o dia 23. Obrigada.